Uma operação envolvendo a Polícia Militar, Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteira do Mato Grosso, Gefron, resultou na apreensão de uma caminhonete e de 400 quilos de cocaína nas proximidades da balsa no Rio Machado, em Cacoal. O condutor foi preso em flagrante e no interior do veículo os policiais encontraram um radiotransmissor. A carga estava acondicionada na carroceria da caminhonete. O nome do suspeito pelo carregamento da droga não foi revelado. Esta foi mais uma grande apreensão de drogas realizada em conjunto com as forças de segurança dos dois estados contra o tráfico de entorpecentes, com a finalidade de pôr atrás das grades os principais envolvidos na organização criminosa do tráfico de drogas.